E aí galerinha, já preparei o tanque aqui, já tá o macho ali sozinho, coloquei um plástico né, pra ajudar no ninho, ele já começou a botar umas bolinhas embaixo do plástico né, o machinho tá aí já adaptado, pouca profundidade, tá mais ou menos aqui ó, uns 20 centímetros, tá mais ou menos aqui de água, a fêmea tá aqui, diminui um pouco a água dela, que amanhã ela vai pra essa gaiolinha, vai ficar com ele na gaiola né, depois de meia hora, uma hora, dependendo do comportamento dos dois, eu solto, amanhã é lua cheia, acredito que amanhã de noite, umas 8 horas da noite, eu tô soltando os dois, pra ver se acontece o abraço, ela tá bem alvada, ó o machinho que tá, coloquei uma bombinha ali né, pra oxigenar um pouquinho, se eu perceber que vai desmanchar o ninho, que vai atrapalhar alguma coisa, eu vou tirar essa bomba, bombinha pequenininha tá aqui ó a mesma bomba que eu vou utilizar na artemeira pra poder tirar as artemiasinha né, alimento vivo pra os filhotes depois, no futuro né, porque os primeiros dias tem que ser após o quarto dia em diante, que eles vão comer microvermes né e a artemia só mais pra frente, quando tiver com uns dois meses, três meses, aí eu entro com a artemia os três primeiros dias, até o quarto dia, o pai te alimenta né, vou colocar um alface também pra eles se alimentarem de microvermezinhos né, que nascem no alface o machinho tá aí ó coloquei um canozinho ali, pra se esconder a fêmea né, após o acasalamento quando eu perceber que ele começar a perseguir ela, eu já separo, já tiro a fêmea né espero que dê certo a fêmea tá aqui no cantinho vai tá olhando a gaiola dela amanhã você tá nessa gaiolinha viu ou de repente até hoje eu já deixei ela na gaiola, é porque eu não vou tá em casa vou sair pra trabalhar a madrugada toda e fico com medo dela pular sei lá, aconteceu alguma coisa e os dois brigarem hein, sem eu tá aqui presente e observando né coloquei a tampa, só pra escurecer um pouquinho é um pulley que tava lá atrás né, tem um espaço legal aí pra primeiro mês aí, dos alevinos o baixinho tá aí, explorando o novo habitat dele vai dar certo, vai dar certo coloquei um durex ali no plástico né, pra fixar e tem mais plástico subindo, caso eu aumente um pouco o nível dessa água eu acho que eu vou botar mais um litro de água aí pra aumentar um pouquinho porque eu tô achando raso, tá muito rasinho eu posso botar mais uns dois dedinhos dois dedinhos de água aí tá muito baixinho tá dando certo já deu certo em breve aí temos alevinos viu multicolo coi e suas variantes valeu betas de linhagem tchau